Revestir, feira anual, que é parada obrigatória para todos nós arquitetos aqui. A feira está linda, com materiais muito tecnológicos, peças enormes, muita informação para o setor. Gi, muito obrigada pela Estacato, por esse programa tão bacana hoje. Eu quero agradecer a Estacato pelo convite para ver para Revestir. A edição está maravilhosa, muita coisa legal. Eu vou dar um destaque especial para o stand da Portinari e para o lançamento que eles tiveram esse ano, a da fachada ventilada, que é uma fachada que traz um conforto térmico, acústico, para fachadas em geral. Uma aparência sensacional, eu recomendo muito e é isso que a gente preza nas nossas obras. Estamos aqui na Revestir 2019, outra feira importante do segmento. A gente que trabalha com arquitetura, com decoração, tem que visitar todos os tipos de feiras de imóveis, design, interiores, e principalmente essa de Revestimento, para estar sintonizado com todos os lançamentos, todas as tendências do mercado, para fazer um bom projeto para o cliente. Acho que com isso a gente juntou bastante bagagem para pôr no projeto tudo o que tem de tendência, de novo no mercado e oferecer para o cliente o que tem de melhor. Mais um ano na Revestir, a 17ª edição, a maior feira de arquitetura e construção da América Latina, muito importante para todos os profissionais da arquitetura, da decoração, essa feira. Valeu muito a pena vir conhecer, muito obrigada, Estacato, pelo convite. Mais um ano aqui na Feira Revestir, 17º ano, conferindo todos os lançamentos, os produtos de ponta, tanta coisa bacana, tanta coisa ecologicamente correta, tantos produtos que têm como fundamento a natureza. Eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada, Estacato, pelo convite, mais uma vez. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto